Veja que impressionante, mais um acontecimento incrível da TV Selvagem. Dessa vez, envolvendo um porco selvagem e uma onça em uma batalha assustadora. Mas como esses dois animais chegaram nesse confronto? E quem sairá vitorioso de mais um duelo selvagem pela sobrevivência? Alguns porcos selvagens estão espalhados por várias partes do planeta. E são considerados em algumas regiões pragas por conseguirem se reproduzirem com muita facilidade. Esses porcos são conhecidos por ser muito agressivos perante predadores e humanos, possuindo uma grande valentia nas mais diversas situações. Mesmo assim, existem predadores naturais que se alimentam de espécies de porcos selvagens. Um deles é a poderosa onça-pintada. Porém, até mesmo a poderosa onça pode se dar mal quando encontra um porco invocado que não tem medo de enfrentá-la. Esse porco selvagem estava andando distraído em meio à selva. Quando ele menos esperava, deu de cara com uma onça. Mas se você pensa que o porco seria uma presa fácil para a onça, você se engana. O porco não se intimidou e partiu para cima da onça com tudo. Foi uma batalha brutal. Os dois animais trocaram diversos ataques ferozes. A onça não esperava esse tipo de reação do porco. E acabou recuando e dando a vitória ao porco selvagem. Esse foi realmente um encontro incrível que tivemos a oportunidade de ter sido gravado. O que você achou desse vídeo? Comente e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Quai, seu app de vídeos curtos.